As academias estão cada vez mais ocupadas pelos homens. Diogo atua na área há mais de quatro anos e disse que hoje o público masculino já representa a maioria da clientela. Porque o homem tem buscado se cuidar mais, ele tem se voltado mais para a parte estética, que até então ele não tinha tanta preocupação. Marcos, por exemplo, costuma vir à academia pelo menos cinco vezes por semana. Tanto para cuidar da saúde como da estética, eu comecei no intuito de perder peso, perdi peso e agora eu quero ganhar massa. Os homens no Brasil são mais preocupados com a aparência do que a média global. Quase 70% dos brasileiros se dizem vaidosos, enquanto a média global é de 57%. Por isso, tem homem que gosta de comprar mesmo. Compro bastante, camisa, várias cores, vai lançando uma cor nova, um modelo novo, bastante gravata, muita gravata, bonés agora, estou comprando bastante bonés. De acordo com o gerente desta loja, o público masculino está se cuidando cada vez mais. Não só para demonstrar para os outros, mas para estar bem consigo mesmo. Então a procura por inovação, modelagens novas, essas coisas têm aumentado bastante.